Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês os pormenores das mudanças na SPR. No último vídeo eu falei sobre as mudanças, sobre os nerfs que rolaram neste fuzil de atirador que é tão querido, nesse fuzil de precisão, perdão, que é tão querido. E agora a gente vai ver aqui como é que a gente precisa configurar essa arma pra que ela seja ainda viável no Warzone e como ela se compara com os outros fuzis. Tanto de sniper quanto de precisão. Então vamos lá, eu peguei como referência aqui a CAR-98 e a X-50, que são as duas primeiras colunas, e depois eu montei duas SPR-208, beleza? Então pra começar a conversa, o tempo de ADS da CAR-98 completamente estendida vai ser o melhor tempo de puxada de mira. Nenhum rifle é tão gostoso puxando a mira quanto a CAR-98. O grande problema da CAR-98 é que ela começa a ter drop a partir ali de 70 metros. Então se você precisar de acertar um alvo a média distância, média longa distância, você não vai ter tanta facilidade quanto outros rifles te proveem. A gente precisa prestar também atenção aqui na velocidade das balas, que é justamente o aspecto que foi nerfado na SPR, que a gente está tentando corrigir, beleza? A X-50 aqui tem 604ms pra puxar a mira. A SPR Lapua tem 520 e a SPR com a .300 Magnum tem 527. É praticamente a mesma puxada. Aqui eu estou lidando com o rifle assim como a gente usa todos os outros snipers, beleza? Ele completamente estendido e setado pro maior alcance e pra melhor velocidade de balas. Inclusive, aqui você pode ver que com 1.055m ele consegue superar a AX-50 buscando alvos um pouco mais rápido, né? A velocidade de bala que não tem a ver com drop, tem a ver com o quanto você tem facilidade pra acertar alvos que estão em movimento, né? Você tá com o alvo em movimento, vou riscar aqui em cima da minha cabeça pra ficar um pouco melhor. Se você tá com o alvo em movimento, quanto maior a sua velocidade de bala, menos você precisa compensar pra acertar esse alvo. Se a sua velocidade de bala é muito rápida, você mira mais ou menos aqui. Se a sua bala é muito lenta, você precisa mirar bem na frente, porque enquanto a sua bala tá chegando lá, o seu alvo tá mexendo e se movendo ainda mais nessa direção, beleza? Então, você pode usar aqui essas duas configurações. Se você quiser uma configuração que te dá uma puxada de mira um pouco maior, um pouco mais rápida, vai pra 400 e pouco ms aproximadamente e você fica com 919 metros por segundo de velocidade de bala, é usar o primeiro cano, o Vera Twist, beleza? Então, aqui a gente tem as comparações entre os rifles. Agora nós vamos falar de um ponto crítico da comparação entre essas duas snipers, né? Vamos falar aqui da X-50 e da SPR. A SPR é um rifle que perde eficiência à distância. É um rifle meio contraditório. É um rifle de atirador que quanto mais longe o seu alvo tá, menos dano ela dá. Você pode ver aqui, né? A medida do peito, ela começa com um dano muito melhor, muito mais legal do que a X-50, porém, à medida que você vai se afastando do alvo, vai caindo o dano. E cai ainda mais vertiginosamente pro estômago e pras extremidades do corpo, que começa com 93, termina com 50. Já o peito começa com 160, termina com 90. E 90, a longa distância, é bem próximo aqui do 112 que a X-50 dá, porém, no estômago, 50 é bem longe do estômago e 91, bem longe de 50 também. Então, você pode ver que, atirando no corpo, você não terá resultados muito interessantes. Porém, você tem um rate of fire, né? Uma taxa, uma cadência de tiro muito melhor na SPR. A questão é, como eu falei pra vocês, a munição .300 ainda tá sem queda de dano, sem bullet drop, a 300, 350 metros. É só você mirar reto que ela vai na cabeça. É praticamente HDR. E você quer, sim, procurar os tiros na cabeça. Esqueça atirar no corpo, esqueça atirar nos membros. Pra isso, a X-50, a HDR, a CAR, será melhor, mais eficiente, tá? Então, tem esse aspecto. Se você vai usar a SPR 208, você tem que ter isso em mente, beleza? Que esse drop, ele acontece, e ele é mais severo do que acontece no Lapua, que tá aqui, ó. De 0 a 24 metros, olha só os drop-offs aqui, né? As regiões de drop-off. Primeiro 24 metros, depois 30 metros, depois 53 metros. Aqui tá 30 metros, 38 e 74. Então, a Lapua tem o mesmo dano base, porém, ela perde esse dano numa distância maior, mais pra lá. Então, é um pouco mais prático você usar a Lapua, porém, a gente já apontou que depois o nerf tá um pouco inviável, porque ela vai ter drop, tá? Essa munição vai ter mais drop, que é a .300. Então, o que você vai ter usando a SPR 208 com a .300, é uma sniper mata-pombo, tipo a do CS. Não vai prejudicar muito o seu adversário se você acertar no peito ou na barriga, mas vai ter aquela qualidade, aquela confiabilidade de você dar aquela balita na cabeça, mesmo a longas distâncias, que é o que a gente faz, geralmente, com HDR, por exemplo. Você puxa a mira. Ah, inclusive, ela responde muito bem a Quickscope, tá? Então, você pode puxar a mira muito rápido. Você pode dar a Quickscope à curta distância, à média distância e a longas distâncias, sempre procurando a cabeça. Só pra dar uma última pincelada e trazer o loadout que eu uso, a lente Solo Zero 7X, que é a padrão pra mim, é mais gostosinha, supressor monolítico pra trabalhar o alcance da sniper e ficar mais tempo sem drop. O cano SPR 26 polegados é o que dá mais velocidade de projétil, que é o que foi nerfado. Então, a gente quer o máximo de velocidade de projétil possível. Aqui, na munição Magnum, Norma Magnum .300, tem mais velocidade de projétil, é o que a gente quer. O Lapua, ela foi um pouco mais nerfada do que a .300, então a .300 agora é o interessante. E o laser tático, você pode colocar pra estabilidade de mira. Eu gosto de velocidade de apontar a mira também. Se você não quiser, você pode colocar um ferrolho, um... desculpa. Pode-se colocar coronha, ferrolho ou vantagem, aí fica a escolha de vocês. Grande parte das mudanças nessa arma são focadas na velocidade de puxar a mira. Você tá vendo aqui que não é nenhum absurdo, tá muito mais a par com os outros snipers, tá um pouco mais equilibrada, claro. E, na real, não foi só a velocidade de puxar a mira que fez essa arma ficar muito boa no Warzone. Ainda tá bastante competitiva. Inclusive, eu diria que essa arma, na minha mão aqui, pelo que eu senti, tá mais gostosa de usar do que a Kar98. Coloque aí nos comentários se você tá gostando da SPR e depois Nerf ou não, tá? Tava muito forte antes. Se você tem usado com a sua experiência, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogue como um Ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho